Senhoras e senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Eu venho à tribuna na tarde de hoje também para me manifestar sobre as manifestações acontecidas no último final de semana em diversas cidades brasileiras. Não quero aqui abordar os protestos de quem foi à rua criminosamente, porque é crime defender a intervenção militar, ou alguns que portavam cartazes e faixas, até mesmo como frases em inglês, como se clamassem por uma intervenção estrangeira no país. Ou tratar dos pedidos de impeachment de uma governante que foi legitimamente eleita pela maioria dos brasileiros há menos de cinco meses. Quero considerar isso como excessos que não merecem manchar a marcha pacífica dos que estiveram reunidos tanto na sexta quanto no domingo. E nós, do governo, não podemos negar nem tapar o sol com a peneira e deixar de ver que há uma insatisfação na sociedade com o nosso governo. No entanto, entendemos que os que querem combater problemas e pedir melhoria de condições do país, defendendo a adoção de medidas criminosas e ilegais, não podem ser considerados democratas e muito menos defensores da ética. Mas eu vi o repúdio de muitos participantes a este tipo de expediente espúrio. Infelizmente, a consciência de alguns foi forjada em reflexos nefastos da nossa história, construída sobre ditaduras, golpes e autoritarismos com lapsos temporais de democracia. Em razão disso, é forçoso notar que muitos não têm qualquer apreço pelo regime democrático e procuram resolver problemas da nossa sociedade por meio da força, da supressão do diálogo, do desrespeito à lei, do golpismo, dos xingamentos e até do enforcamento de seres humanos, como sugeriram algumas intervenções realizadas no domingo. Creio vivamente que essas sejam vozes isoladas, sem qualquer eco nas demais parcelas da população brasileira que aprecia a lei e respeita as instituições. Aliás, levantamento do Datafolha realizado na manifestação do domingo mostra que a principal motivação dos participantes foi o protesto contra a corrupção, o que se coaduna com as próximas ações concretas do governo da presidenta Dilma. Nos próximos dias, este Congresso Nacional receberá um conjunto de ações duras, enviado pelo Poder Executivo para adotar o Brasil de instrumentos efetivos contra a impunidade e contra a corrupção. Por outro lado, é importante notar que a pauta dos movimentos precisa ganhar mais concretude. É necessário que as lideranças sistematizem melhor o que querem do poder público por meio de demandas palpáveis. Nesse sentido, não há como negar que o governo federal tem uma responsabilidade imensa. No nosso sistema político, é importante que a Presidência da República exerça a sua liderança para dar celeridade aos temas e evitar uma paralisia no processo decisório. O papel de canalizador dessas demandas e de interlocutor dos movimentos sociais deve ser assumido urgentemente pelo Executivo de uma maneira mais efetiva, porque é verdade que já passamos há algum tempo por um enorme vácuo nessa área. É preciso alargar o debate, para além dos gabinetes em Brasília, sobre a reforma política, sobre os ajustes que precisamos na área econômica, sobre saúde, sobre as leis desejadas para o combate à corrupção, sobre as novas demandas sociais, sobre educação de qualidade, qualificação profissional, sobre mobilidade urbana e sobre a nova pauta da juventude. É uma discussão que precisa ser levada largamente a todas as partes do território nacional, coordenada com todos os movimentos sociais para que possamos dar forma tangível às reivindicações e encaminhá-las de maneira a garantir efetivamente o seu atendimento. Essa comunicação, não há dúvida, precisamos melhorar. Ao mesmo tempo em que novas tecnologias permitam um melhor contato entre representantes e representados, não é razoável que o diálogo esteja prejudicado e que demandas sociais não sejam recebidas e tratadas satisfatoriamente pelo poder público em todos os níveis. Eu creio que a presidente Dilma está atenta a essa questão central, à relação do seu governo com os brasileiros e demonstrou que está implementando mudanças nesse sistema. Queremos a continuidade dessas mudanças. Temos experimentado uma nova dinâmica no trato da base aliada no Congresso Nacional com o Poder Executivo e eu quero, desejo crer, que esse contato mais direto também começará a ser intensificado com a população. Se houve prejuízo momentâneo na comunicação, nada impede que revertamos essa dificuldade que passa também pela assunção dos erros dos quais nenhum governo, por ser formado por seres humanos, está isento. Vamos assumi-los e juntos construir novos e melhores caminhos. É um momento de profunda reflexão para todos nós, que poderemos aproveitar para elevar o nível do debate político no Brasil, melhorando a qualidade da nossa representação. Mas isso nada tem a ver com a defesa de intervenção militar ou de fora Dilma. Quem age dessa forma diminui o Brasil e mete de joelhos a nossa democracia. Se queremos discutir novas propostas para o país, não podemos dar as costas ao diálogo ou tentar impedir a participação dos que o desejam, querendo sufocar o debate no grito. Isso não é democrático. Como não é democrático substituir palavras de ordem por insultos. Todos temos assistido, estarrecidos, aos ataques abjetos que têm sido proferidos contra a presidenta Dilma em eventos muito específicos e por redes sociais. Protestos são eventos próprios à agenda de qualquer governante. E ele tem que saber lidar com isso. Não dá para escapar porque não há como agradar a todos. Porém, o que não é aceitável é que os verbos sejam substituídos pelos adjetivos e pelos mais baixos que existem na língua portuguesa. No dia 8 de março, quando Dilma fez um pronunciamento de rádio e TV ao país, foram muitos os grupos organizados que a taxaram com termos impublicáveis, que me abstenho de relatar aqui, por vergonha e em respeito a esta Casa e a todas as senhoras e todos os senhores que me escutam. Tudo isso proferido contra uma mulher no Dia Internacional da Mulher. E, infelizmente, dito e apoiado também por mulheres. A imprensa brasileira, salvo alguns poucos articulistas, não parece tratar o tema com assombro. É como se injuriar alguém publicamente, dessa maneira odiosa, fosse normal e aceitável, como se fosse próprio do regime democrático. A imprensa internacional parece mais chocada que a nossa. A edição do jornal espanhol El País abordou longamente na semana passada, logo após o episódio do Dia da Mulher, a questão do machismo na nossa política, numa matéria intitulada Vaca até quando. O jornal analisou de maneira muito apropriada as agressões desferidas contra a Dilma, realçando o quanto a sociedade brasileira ainda é patriarcal, machista e o quanto esse comportamento preconceituoso e discriminatório e essa cultura da desvalorização do feminino são exercidos na sociedade brasileira não só por homens, mas, pasmem, também por muitas mulheres. Depois de fazer uma excelente explanação sobre a condição de inferioridade da mulher em nossa sociedade e sobre os constrangimentos e humilhações cotidianos sofridos pelas nossas mulheres, como baixos salários e assédios nas ruas, a jornalista Mariana Rossi, que escreveu a matéria, se pergunta, entre aspas, como, com tanta luta para ser travada ainda, é possível se tornar normal xingar uma presidente de vaca? Ou como pode ser normal uma mulher chamar outra de prostituta para expressar a oposição à sua política? Ou o que as vacas e as prostitutas têm a ver com isso? Fecha aspas. Tem sido muito assustador observar como, de alguns meses para cá, o espírito de organização pacífica, o caráter de vigilância permanente e ordeira, a postura de cobrança atenta e respeitosa da nossa sociedade tem dado espaço a uma perigosa disseminação de ódio e intolerância. É extremamente constrangido que sou levado a abordar esse tema na tribuna do Senado Federal, mas se o trago aqui é porque ele chegou a um limite insuportável e é necessário dizer basta, basta. não é possível que isso continue. Não se trata simplesmente de insatisfação com a presidenta. Quantos presidentes no regime militar e depois na democracia passaram por situações de extrema impopularidade e jamais foram objeto de xingamentos, de palavrões com a anuência de uma parte significativa da sociedade. Não podemos esquecer, por exemplo, que em 2014, esse mesmo comportamento, o mundo assistiu estarrecido na abertura da Copa do Mundo de 2014, quando a presidenta foi violentamente agredida por uma expressão de baixo calão puxada por pessoas que se auto-intitulavam gente diferenciada ou se auto-intitulam gente de bem. Essas agressões não podem mais continuar acontecendo. Elas, eu tenho certeza, envergonham a imensa maioria dos brasileiros, tenham eles votado ou não em Dilma. São incontáveis as manifestações de repúdio a essa abominável postura. Esses insultos, essa intolerância, não podem mais ser acolhidos pela nossa sociedade. Não se esqueçam, senhoras e senhores agressores, que essa mulher lutou contra uma ditadura para que vocês e todos nós tivéssemos o direito de abrir a boca. Não se esqueçam, senhoras e senhores agressores, que essa mulher foi presa para que hoje vocês e todos nós tivéssemos o direito de ir com liberdade às ruas. Não se esqueçam, senhoras e senhores agressores, que essa mulher foi torturada e passou pelas piores privações para que hoje vocês e todos nós tivéssemos a garantia de podermos nos reunir. O Brasil e os brasileiros não merecem esse ódio que alguns querem disseminar na nossa sociedade. Esse tipo de comportamento é absolutamente incompatível com a nossa índole, a índole de um povo que sempre lutou pelos seus direitos dentro de uma cultura de paz, sem excessos, sem ataques, sem agressões. E as agressões que aconteceram à democracia no Brasil foram patrocinadas pelas elites econômicas do nosso país. Já dizia Gandhi que os covardes são incapazes de demonstrar amor. Isso é privilégio apenas dos corajosos. Assumamos, então, essa coragem em nossos protestos em vez da covardia do ódio. O tamanho da ofensa não aumenta o tamanho do protesto. Ele demonstra tão somente o tamanho da ignorância de quem o profere. Cada um é o espelho da mudança que propõe. E se queremos mudar o Brasil, é importante, então, que comecemos o trabalho por nós mesmos. Sentemos, então, em torno de uma mesa para iniciarmos um grande diálogo em favor do nosso país. Obrigado pela tolerância. Obrigado por assistir.